Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, a saga do vídeo na cozinha. Mais uma vez eu trago uma receita, receitinha rápida, apenas com 3 ingredientes. A gente só vai usar 3 ingredientes nessa receita. Gosto de empadinha, aquelas empadinhas de doce que está muito em alta aí, uma delícia, né? É essa empadinha que eu trago hoje pra vocês, tá bom? Se vocês gostam de vídeo assim, vídeo de receita, receitinha rápida, então já fica aí no vídeo e vem comigo fazer sua receita. Como eu falei pra vocês, a gente só vai usar os 3 ingredientes. Aqui eu tenho o trigo, o leite conversado, que vai ser o recheio, e a margarina. Trigo, leite condensado e a margarina. Nós vamos usar aquelas forminhas de empadinhas. E é isso. Aqui eu tenho uma bacia, uma xícara, que eu vou medir a farinha de trigo, e a colher, que eu vou medir a margarina. Agora a gente vai pro passo a passo da receita. Com uma xícara, eu vou pegar uma xícara aqui de trigo, duas colheres de margarina. É só isso a massa. A farinha de trigo e a margarina. Agora eu vou mexer isso daqui. Certo momento eu vou precisar pôr a mão aqui na massa. Você vê que a massa, ela vai pegar rapidinho. E aí, ela já se junta. E aí, ela já se junta. E tá pronto, tá vendo? Você juntou. E essa aqui é a massa. Agora a gente vai pegar uma forminha dessa. A minha tá sequinha. Eu vou pegar um pouco da massa. Eu não vou precisar untar, porque aqui já tem margarina o suficiente. Aqui, essa etapa aqui é simples da empadinha salgada. A gente vai forrar aqui a massa. Uma forminha. Eu vou tirando o excesso. Eu vou fazer isso em todas essas aqui. E volto com tudo pronto pra gente fazer o recheio da empadinha. Eu deixei essa última aqui pra mostrar, porque todas elas estão assim. Aí a Marcela fez o acabamento. Eu vou mostrar como ela fez. Eu deixei essa última aqui, porque a minha ficou com essa rebarba, né? Aí pra não ficar feia, eu venho tirando assim com o dedo. Mas quando ela começou fazendo a dela e ficou bonito, eu vou mostrar aqui de pertinho aqui. Tá vendo? Ficou um acabamento bonitinho. Então eu vou mostrar como ela tava fazendo. Ela fiz assim, né? Sobrou essa rebarba. Eu venho com a faca e vou cortando assim. Ficou muito bem, igual da Marcela não, mas mais ou menos assim, né, Marcela? Pra ficar o acabamento mais bonitinho. Porque a minha ficou toda feia. Aí ficou tudo assim, bonitinho. Bem feitinho. Agora a gente vai fazer o recheio. O recheio é muito fácil. É a lata de leite condensado. Eu vou abrir aqui. Vou tirar uma pontinha pequena. Aqui a minha sobrou ainda esse pouco de massa. Aqui eu tenho 12 forminhas. Não tenho mais. Vou esperar essa daqui sair do forno. Pra terminar de fazer. Porque deu isso daqui. Se você tiver mais forminhas, você completa aí. Eu, como não tenho, vou ter que esperar essa fornada. Fiz um buraco bem pequeno no leite condensado. E agora eu vou botar aqui. Só que eu não vou encher. Porque assando ele sobe. E pode derramar. Então eu vou deixar ali um espaço. E venho só preenchendo. Tem aí no mercado. A gente até compra de vez em quando. Outros recheios. Tem de Nutella. Aí você vai botando aí o recheio que você gostar. O que eu mais gosto é esse daqui. É a de pudim, né? Que eles falam. Fica muito bom. E é isso. Eu vou colocá-la no forno. A gente deixa aqui. Como eu tenho falado, o forno aqui é muito bom. Eu vou deixar de 10 a 15 minutos. Você vai olhando. Porque ela fica bem moreninha. E você vê o tempo de forno aí. Eu vou levar pro forno essa daqui. E já trago. Já pronta. Tá bom? Tchau. 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 Então, gente. Tá aqui o resultado. Olha que linda que ficou. Ficou bem douradinha. Tá vendo? Ela ficou 15 minutinhos aí no forno. Mas você olha o seu forno aí. Como é que... Eu vou quebrar aqui, Marcela. Não é mais pra cá? Ela tá morninha. Olha. A massa tá quebradiça. Deve tá uma delícia. Eu vou experimentar aqui. Parte ruim de experimentar. Muito bom. Muito bom mesmo. Gostoso. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueçam de curtir. Tá bom? E obrigada por assistir mais um vídeo aqui no canal. Tchau. Até o próximo vídeo.